Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe, um assunto para você, internauta. Boa tarde, estamos iniciando o Entrevistado do Dia e hoje com o tema Mãe, equilíbrio entre trabalho, família e auto-identidade. Nossa entrevistada, Alessandra Alves de Souza Nery, pedagoga e psicanalista Alessandra. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Primeiramente, vamos definir o que é pedagogia e psicanálise. Sim, pedagogia é um conjunto de estratégias, métodos e técnicas de ensino que tem como objetivo conduzir a educação dos alunos, dar um acolhimento para que ele sinta mais prazeroso na educação. A psicanálise, ela é uma terapia que aborda profundamente a questão do inconsciente, que faz a gente ter ações mais automáticas, né? E aí, a intenção da terapia mesmo é fazer com que a pessoa mergulhe na psique para estudar um pouco mais os fatores que estão escondidos na mente inconsciente. E é importante identificar também essa atuação do pedagogo e também do psicanalista. A atuação do pedagogo é quando ele está na equipe pedagógica da escola, né? E a psicanálise, ela acontece na terapia, na sessão do seu consultório, certo? Então, a psicanálise e a pedagogia, elas têm um encontro muito bacana. Por quê? Porque uma complementa a outra. Quando o pedagogo tem um certo conhecimento psicanalítico, ele avalia de uma forma muito consciente os seus alunos, certo? Então, ele consegue dar um acolhimento de acordo com a necessidade individual dos seus alunos. E aí, nós podemos identificar que é uma atuação profissional que tem uma ligação com a família, né? Totalmente. Nessa condição aí, é importante a gente trazer o que representa a família nos tempos atuais. Olha, atualmente, as famílias são bem, assim, cheias de problemas com seus filhos no sentido de questões emocionais, não é? Se você fizer aí uma pesquisa, você vai observar que é raro uma família que não tem aí filhos com crise de ansiedade, com dependência emocional, com depressão, infelizmente. Mas por que a maioria aí dos pais trabalham demais, não é? A tecnologia que é maravilhosa, que nos ajuda muito, faz a gente viciar muito também. Às vezes, o tempo que eu poderia estar com o meu filho, eu estou muito voltada aí na rede social e não tira aquele tempo de dedicação. Então, assim, a gente tem alguns pontos que, sem a gente perceber, às vezes, tira um pouco dessa união que poderia estar ajustando mais esse relacionamento familiar. E o papel da escola nesse contexto aí do desenvolvimento? Tem um papel importante, não é? Muito, porque a questão de educação, a questão de respeito, de responsabilidade, de carinho, de união, é da família. Essa responsabilidade. A escola, ela é um auxílio que ela dá para a família, porque a escola, ela trabalha no sentido fundamental de dar à família esse auxílio para que esse indivíduo, ele tem um conhecimento mais de conteúdo. Tem também a oportunidade de socializar mais, de ver a individualidade das pessoas que ele convive, de aprender a conviver com essas diferenças, não é? Então, a escola tem essa responsabilidade. E a família tem outro tipo de responsabilidade. Perfeito. Nesse contexto, aí nós temos uma responsabilidade maior que é o papel de ser mãe, né? E o próximo dia 12, nós teremos aí essa lembrança, comemoração do Dia das Mães. Alessandra, ser mãe nos dias atuais, como definir? Ser mãe nos dias atuais é tão maravilhoso quanto os dias antigos, quanto Maria foi a mãe de Jesus, né? É muito gostoso ser mãe. É desafiador, muito desafiador. E nos dias atuais, também, nós que somos mães, nós temos a chance de ser profissional para não ficar na dependência de outras pessoas, né? Então, nós somos profissionais, nós somos domésticas, nós somos responsáveis pelos nossos filhos e também nós temos a chance de cuidarmos também dos nossos hobbies, né? De ter um tempo para a gente também. Essas são as mães atuais. E esse ser que é capaz de gerar a vida, dar carinho, amor, cuidar, a realidade, nós podemos entender que a mãe, ela é fundamental na construção da personalidade do filho, não é? Muito. E aí, é uma coisa interessante, que há muita diferença entre ser criança e infância. Ser criança é o bebê, quando nasce, vai crescendo, desenvolvendo, aprende a andar, falar, e a mãe precisa cuidar, né? Então, ela tem que cuidar para a criança crescer de forma saudável. A infância, aí que vem o papel também fundamental da mãe e do pai, né? Que é fazer com que essa criança tenha uma infância bem desenvolvida, para ela ter também uma personalidade bem embasada numa personalidade de caráter, né? De respeito, de empatia, de solidariedade, ou seja, uma pessoa que tenha também um projeto de vida bacana, porque é na infância que ela aprende a ter respeito, aprende que ela não pode fazer tudo somente do jeito dela, no tempo dela. É na infância que ela aprende a socializar também, no início, né? E os pais é que vão ali. É que ela aprende a dar carinho, receber carinho. É que ela entende também que não deve ser egoísta, que as coisas não é só para ela, certo? Então, por isso que ser criança e passar pela infância, né? O momento de infância é diferente. E aí exige esse acompanhamento da mãe, né? Da mãe e do pai, né? Mas a mãe, às vezes, sempre é estar mais próxima. E aí, geralmente, ela que leva essa responsabilidade no dia a dia. Agora, nessa responsabilidade, igual você já adiantou há pouquinho, a mulher hoje, ela está com essa função também de manter a família, né? E essa transformação que houve. E nessa condição, é importante que as mães também possam estar desenvolvendo estratégias práticas para que haja equilíbrio entre as responsabilidades no lar e no trabalho. Sim. Para que haja equilíbrio, ela necessita ter o cuidado próprio. Porque a mãe que fica também só dedicando a profissão e só dedicando o tempo todo aos filhos e ao cuidado doméstico, uma hora também, ela pode ter o risco de ter crise de ansiedade, de ter a síndrome de burnout por causa do estresse. E isso vai fazer com que o relacionamento dela com os filhos não seja tão saudável também. Então, ela precisa buscar um equilíbrio. E para que ela tenha esse equilíbrio, é importante também que ela não fique também o tempo todo somente nesses focos. Que ela tire um momento para ela ter, para ela, um momento individual. Que ela também evite terceirizar alguém que eduque seu filho, mas também que ela não fique ali achando que só ela que pode fazer tudo. Mas ela também tenha o seu momento de prazer. Talvez, talvez, tomar um café com as amigas, fazer uma sauna, ou fazer uma caminhada. Ou seja, ter um momento de paz, ler um livro. É saber que nesse equilíbrio aí, as responsabilidades, mas também o momento, igual você disse, aquele momento pessoal. Pessoal. O momento que ela pode desenvolver um hobby, estar em alguma atividade que fuja daquela rotina. Isso é importante. E são iniciativas, Alessandra, que são essenciais para a saúde mental e emocional, né? Com certeza. Porque a saúde mental, ela é essencial. E nós temos que cuidar da saúde física, que é a alimentação saudável, é um exercício físico que faz produzir os hormônios do bem-estar, não é? Mas também a gente tem que cuidar da saúde mental, porque senão você chega num ponto que você não consegue mais sobreviver. Porque quem não tem uma saúde mental bem cuidada, lá na frente, ela vai ter que ir no psiquiatra, que é normal. Porém, dependendo do grau que ela está, ela vai ter crises altíssimas de ansiedade, vai ter síndrome do pânico, vários tipos de síndrome. E se ficar evoluindo, alto grau de depressão. Então, ela vai ter que tomar diversos tipos de medicamento e dependendo do grau da falta de saúde mental, os medicamentos podem estar muito fortes. Então, assim, pra que que uma mãe vai esperar chegar nesse ponto? Então, ela tem que se valorizar mais, se cuidar mais e se amar mais. E isso não quer dizer que ela está tirando o filho da reta, né? Quer dizer que ela tem que organizar a sua rotina. Importante, né? É um despertar, né? É um despertar, é organizar a sua rotina e não ir atropelando a sua rotina, achando que você está certa de tudo. Sintonia da TAC com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, o nosso tema, mãe e equilíbrio entre trabalho, família e auto-identidade. A nossa entrevistada, a Alessandra Nery, pedagoga e psicanalista. Alessandra, e sobre auto-identidade da pessoa, como melhor definir? Olha, auto-identidade é quando você para pra se auto-analisar. É quando você consegue avaliar você mesmo. E quando você vai se analisar, quando você começa a pensar como que eu sou como mãe. E aí você analisa, quando o meu filho está bem, quando o meu filho teima comigo, quando o meu filho repete o erro, quando a gente vai passear, como que eu faço com meus filhos. Ou seja, você faz uma auto-avaliação como mãe. Você faz uma auto-avaliação como esposa. Você faz uma auto-avaliação também na sua profissão. Você faz uma auto-avaliação como quando você está sozinha. Ou seja, você vai auto-avaliando cada momento da sua vida. E também, nessa auto-avaliação, você vai enxergar diversas qualidades que você tem, mas também você vai enxergar diversos problemas que você tem e, às vezes, sem essa auto-avaliação, você não percebia. Dessa forma que, aos poucos, a gente vai se identificando. Certo? E uma outra forma também que eu já convivi muito é quando você faz uma terapia. Na terapia, você também identifica profundamente a sua identidade. Que, às vezes, você até fica muito surpreso com a sua identidade real. Alessandra, e no desenvolvimento de estratégias, quais são as dicas para as mães? Olha, não existe mãe perfeita. Então, você não tem que se culpar dos erros que, às vezes, você comete. Porém, a maioria das mães é super mega dedicada aos filhos. Certo? Então, a primeira dica de uma mãe, para uma mãe que quer se dedicar aos filhos, é ser carinhosa. É demonstrar para o filho, com um abraço, com um beijinho, com a sua presença, um verdadeiro carinho. Por mais intensa que seja a sua rotina, é você, como eu já disse, organizar a sua rotina, tirando um momento, mesmo que seja de alguns minutos, para você estar com o seu filho. Nunca terceirizar a educação dos seus filhos. Você sempre está orientando, de uma forma bem delicada, a educação dos seus filhos. Combinando com ele as regras da sua casa. Sempre lembrar que educar é uma responsabilidade sua, do pai. Se ele mora com você e seus filhos, se não, é sua mesmo. Porém, essa educação é uma responsabilidade familiar. E a escola é uma responsabilidade te auxiliar. Isso quer dizer que a sua união também com a escola faz toda a diferença. E também, o seu exemplo como pessoa vai dar muita diferença na educação dos seus filhos. Um testemunho de verdades, de respeito, de empatia, de solidariedade. O testemunho fala mais do que palavras. Então, essas são as estratégias e dicas que eu deixo para vocês e que servem para mim também, que sou mãe. Perfeito. Agradecemos a sua participação e desejamos uma boa tarde. Obrigada. E foi um prazer estar aqui com você. Muito bem. No Entrevistado do Dia, hoje nós conversamos com a Alessandra Alves de Souza Neri, pedagoga e psicanalista. E o nosso tema, mãe, equilíbrio entre trabalho, família e autoidentidade. Para você, ouvinte da Mãe, uma sua boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia.